O Carlos tocou num aspecto muito importante que são os poderes invisíveis do Presidente, que não estão escritas naqueles cinco artigos que a Constituição estipula quanto ao papel do Presidente, que é precisamente aquilo que o Carlos chamou de o poder da palavra. Há dias, numa das tertulhas de cafés que costumo ter com os meus colegas, um amigo meu disse-me o seguinte, todos sabemos quem é o Presidente da República de Cabo Verde, onde ele está também, e sempre quer chamar de intervém. E a minha pergunta, penso que o Carlos também já o respondeu, mas volta para o Carlos, que é, o Presidente é a pessoa que está lá para quando for chamar de intervém ou o Presidente tem de vir à rua? A última vez, da última conversa com o nosso Ministro, o nosso atual Ministro, disse a um doutorando de Economia que hoje em dia é fácil de governar Cabo Verde. Eu penso que, se o Presidente da República, a pessoa que está lá para ser chamada de vez em quando, fácil é ser o Presidente da República de Cabo Verde. E outra pergunta, dirigir ao Carlos, o Presidente da República deve ser, se levar em conta os cinco artigos da competência do Presidente, que é o Constituição, eu atribuí, deve ser aquela pessoa que nós conhecemos e sabemos onde mora, lá no Palácio do Brató, ou o Presidente da República devia ser aquela pessoa que também, de vez em quando, vai passear ao Safem e ao Colombo. Obrigado. Obrigado.